Fala galera, Vitória aqui em Playjana trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Club Notícias E pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando as notícias que ocorreram essa semana, beleza? Então não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal que é muito importante pra eu trazer mais vídeos aqui pra vocês E também compartilha o vídeo pra não perder mais, pra você ajudar o canal a crescer mais E ativa o sininho pra você receber as notificações de todos os vídeos, beleza? Então vamos começar aqui com a primeira notícia do... não é do dia, mas é da semana Que aconteceu no dia 13 de fevereiro, né? Eu pego essa semana até hoje... hoje é dia... hoje é dia... hoje é dia 17, né? Que eu tô gravando esse vídeo no dia 16, então só pra constar Então, olha só a notícia do dia 13 Tire o pó do seu ônibus e sinta confortáveis nos próprios propulsores Moon Jump está de volta E sim, é o evento Moon Jump, ele está de volta aqui e trazendo muitas novidades Eu estou olhando o celular do... é, esse aqui Eu tava olhando pra... é que eu tenho que me acostumar com... eu tenho que me acostumar com a nova câmera É aqui Então, o evento Moon Jump voltou e voltou muito bacana Eu achei muito da hora esse novo evento Moon Jump Muito especial, foi muito bacana E eu acho que eles vão trazer... não sei qual é o próximo evento Mas eu vou buscar informações de qual será o próximo evento, beleza? E vamos agora para a próxima notícia aqui Que é a do dia da Valentine's Day, né? O dia dos namorados, ó As rosas são vermelhas, as violetas são azuis As alças do pescoço são incríveis E você também Happy Valentine's Day Da Fingersoft, né? O dia dos namorados da Fingersoft E olha só, eles estão comemorando, né? E inclusive eles... ó, eles postaram esse post no dia 14 de fevereiro E eles colocaram a Superbike Provavelmente aconteceu alguma promoção nesse dia, né? Alguma promoção não Alguma oferta, né? Ou então a Superbike voltou, né? Porque tá mostrando aqui a Superbike com essa roupa Ou com essa pintura do... Não é da Falcon, não é? Daquela pintura bem antiga, né? E eles provavelmente deveriam trazer aí Uma pintura, sei lá, do dia dos namorados, né? Seria muito bacana Mas atualmente agora eles não trouxeram... Não falaram nada, né? De alguma novidade do dia dos namorados Foram só isso aqui E também eles postaram no dia seguinte, né? No dia 15, a oferta aqui do dia dos namorados Olha, 200 mil de ouro Mais 2 mil gemas por R$14,90 E você... Acho que era 3 vezes o valor Não sei se você ganhava 3 vezes esse valor Mas... Tá indicando aqui 3 vezes o valor Pode ser 3... 3... 200 mil Mas eu não sei É... 200 mil de moedas, né? Mas não vale Se for só 200 mil e... 2 mil gemas Não vale muito a pena R$14,00, né? Mas... Eles comemoram o dia dos namorados com isso, né? Então, a última notícia aqui que eu estou trazendo agora É a do... Finge... Finge Fan Fridays Que se você quiser ganhar um boné desse aqui Muito importante, olha Eu já vou falar isso aqui pra vocês Você entra no Twitter Ou no Instagram Peraí Vou pegar uma formiga aqui Você entra no Twitter ou no Instagram Você posta lá com a hashtag Finge Fan Fridays, né? Finge Fan Fridays Tá aqui, vai estar aparecendo a tela Você coloca essa hashtag aqui Você pode criar um post Qualquer coisa E você posta lá Olha, o desse novo aqui Ganhador Foi o do... T... 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 Tias T... 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 Matias Matias T... 2.000 e... 2.2.10, olha É sempre o melhor dia da semana Nosso mais novo vencedor É T... Matias 2.2.10 É... Que nos forneceu Este muito... É... Este desempenho Esse desenho épico de Bill E seu super carro Muito agradável Lembre-se de enviar sua arte de fã Com Finge Fan Fridays Se você quer ser apresentado E talvez ganhar um chapéu doce Que é esse chapéu aqui Do Rio Climber Racing 2 Então você tem a sua chance E ele foi o ganhador dessa vez Com essa arte Uma arte assim qualquer Mais uma arte que pode levar você A ganhar esse incrível boné Muito bacana do Rio Climber Racing 2 Que foi o que aconteceu no dia 15 de Fevereiro Eu vou tentar mostrar todos os dias aqui Os dias que aconteceram essas novidades Beleza? Então pessoal, agora não se esqueça de deixar o like Para eu trazer mais vídeos aqui De Rio Climber Notícias Essas notícias acontecem Eu trago mais no final da semana Assim, o final da semana geralmente é no sábado Mas no sábado tem live Tem desafios de inscritos Então eu, pra mim Eu prefiro trazer aí no final Pra mim o final da semana É no domingo Que tá todo mundo em casa Tá todo mundo com a família E você pode estar vendo esse vídeo aqui Assistindo esse vídeo aqui Com sua família Com todo mundo E início da semana É basicamente amanhã Eu acho, né? Segunda-feira Básica Muito bacana Beleza? Então é isso Agora vamos para o game, né? O Rio Climber não acaba aqui A gente vai para o game agora Bom, então eu estou aqui no game E vamos jogar aqui um pouquinho, né? Vamos ver no que dá E não se esqueça de Logo aqui no começo do vídeo Deixar seu like, tá? Que é muito importante Seu like é muito importante aí Pra trazer mais vídeos aqui De Rio Climber Notícias, né? Eu sempre estou tentando trazer Algum vídeo diferente Aqui pra vocês Então eu conto com o apoio de vocês Compartilha também esse vídeo Que pra todo mundo Estar sabendo aqui Dos vídeos de Rio Climber Notícias Do Vitória Gameplay Então vamos lá Essas novidades Essa semana não tinha Muitas novidades Diferenciadas, né? Teve o Dia dos Namorados Mas não teve, assim Nenhuma novidade maior, né? Então só quando tiver algum evento Ou então algum novo veículo Que eu vou trazer as novidades aqui Tudo para vocês, beleza? Então deixa o like aí E vamos nessa Vamos ver aqui, ó Estou com um carro de rally, né? Eu já estou com 60 mil pontos Aqui na temporada Na temporada de fevereiro, né? Acho que vai acabar agora Então Já vai começar a próxima Fevereiro Essa é de fevereiro de 2019 Vamos ver qual a... Eu acho que já está linda, né? Então pra mim já está bom Eu sempre estou conseguindo chegar em lenda Só jogar Três, ó Uma hora por dia Seja Se você jogar pelo menos uma hora por dia Até o final do mês Você já está em lenda Certeza Ó, vamos pegar esse baúzinho vermelho aqui E não se esqueça de olhar a descrição, tá? Tem meu Discord Olha, agora está tudo atualizado Minha intro está atualizada Eu atualizei tudo Aqui do canal Coloquei tudo direitinho Tudo certinho aqui pra vocês E... O Discord... O primeiro link é o do Amino Ou do Amino Pra você mencionar no jogo, né? Pra você jogar comigo Não... E pra quem, assim, acha que é Quando jogar comigo Joga, assim Quando quer Não O... O funcionamento do Rio Club Pra jogar com a outra Com um amigo, né? É... É por meio de recordes Até no multiplayer É por meio de recordes, ó Você dá um pause Não é multiplayer Porque se fosse multiplayer Ia estar... Os carrinhos iam estar continuando, né? Então é por meio de recordes, né? Então... Pra quem se pergunta aí É... Se... Não tem como jogar É por meio de recordes E você tem que clicar no link De cima logo Porque se não Ele vai pedir pra você Entrar no game Então é meio... É meio estranho Mas... Porque pra quem não tem Antigamente pra quem não tinha o jogo Era só clicar no link Que ia ser direcionado Para o game E pra quem já tinha É... Era só clicar no link Que ia direto pro jogo E agora não Você tem que ser Mesmo clicando no link Você... Mesmo tendo o jogo Ele vai para o jogo Então é um pouco estranho Mas... É muito bacana Caramba, já consegui um baúzinho De 12 horas aqui Muito bacana Deixa eu... Fazer aqui Isso aqui, né? Ah, isso aqui eu quero Beleza Mais umas peças aqui Eu preciso Desse ferro velho Tudo de novo Por quê? Porque Eu gastei bastante Ferro velho, né? Com as peças do carro de rali Pra colocar o máximo Eu demorei bastante Então Eu vou ver se eu consigo Aí É... Refazer isso tudo de novo Pelo menos 150 mil Ferro velho, né? 150 mil de ferro velho, né? São aquelas peças Que você tem como... É tipo Mecânica, né? Então você joga No ferro velho E ele recicla Para as peças Que você quiser, né? Montar as peças Que você quiser E depois você Evoluir com o seu suado Dinheiro, né? Que você junta aí Muito da hora Beleza? Vamos nessa Por baixo aqui Opa! Oi é! Mais um em primeiro Vamos lá Ah, deixa o combustível Caramba E comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Das novidades Na notícia E eu tô achando Que o evento Moon Jump Está bem mais fácil, né? Eu acho Só acho que tá bem mais fácil Esse evento Moon Jump, né? Ficou bem mais legal Aí lembrando Tem o meu Discord Aqui no canal Pra quem quiser Me acompanhar no Discord Tá aqui O segundo link Na descrição Também E o terceiro É o Amino, tá? É onde eu pego Os desafios Dos inscritos Se você quiser Mandar seu desafio Aqui e aparecer em vídeo Clica no segundo link No terceiro link Na descrição No caso, né? Que eu já tô me confundindo aqui É o terceiro link Na descrição Aí você Entra na sala Você baixa o aplicativo E entra na sala Só clicar pra entrar Vai pedir uma senha Mas você diz que Ou você fala qualquer coisa Diz que é inscrito Do canal Que é melhor Pra eu estar sabendo Beleza? E aí Eu mando um post Ou na quarta Ou na quinta-feira Pra vocês mandarem O seu desafio Dos inscritos Então É muito bacana É muito simples Então eu pretendo Trazer mais Desafios dos inscritos Na real Eu tô trazendo Todo sábado, né? Pra quem já é acostumado Todo sábado No canal Eu tô trazendo Desafios dos inscritos E dessa vez Não foi diferente Foi um pouquinho Não, dessa vez Foi diferente, né? O desafio dos inscritos De ontem Eu peguei Com as peças Do evento Mundial Pra dar uma diferenciada, né? Então Talvez o próximo Desafio dos inscritos Eu também pegue É Do evento, né? Que vem Ou talvez não Eu vou ver Mas Vamos ver aí Como é que vai se sair, né? Vamos lá Perfeito Ah, e também Se você tem Instagram Ou Twitter E quer me seguir Tá aqui na descrição Tá aqui Os últimos anos Na descrição É o meu Instagram E Twitter Então me segue lá Vai ser muito bacana Meu Instagram Eu posto Todo dia Eu posto stories Avisando quando tem vídeo Aqui no canal E no Amino também Eu aviso Quando Sai vídeo Então é muito importante Você me seguir Nas redes sociais E também no aplicativo Amino Vamos lá Vamos aqui Para o Diário Aqui Os desafios Que eu jogo Com vocês Olha Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu Já tô Já deu uma avançada Boa aqui Beleza Top Ok Recorde pessoal Top Foi bacana Ah, eu vou jogar No semanal também Para Jogar Vamos jogar com fórmula É, o fórmula Faz tempo Que eu não jogo Com fórmula Beleza Vem, vem, vem Vem Beleza É, o fórmula Eu mudei a pintura Eu botei uma pintura Verde aí Para diferenciar Para não ficar com a pintura Do ano novo chinês Pintura do ano novo chinês É, eu só coloco Nos eventos especiais Bom pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Se você é novo Compartilhe o vídeo Que vai me ajudar Mais ainda E ative o sininho Para você receber A janela Beleza Então é isso Valeu Falou E até a próxima Fui In my mind In my head In my head Cê é onde literature We all came from The dreams We had That all we shared This is what We're waiting for In my mind In my head Cê é onde Obrigado.